Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias diz, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, figuras entre os primeiros do nosso esporte e pretão. O Corinthians grande, sempre altanheiros, és o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias diz, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.